Oi meninas, tudo bem com vocês? Meninas, hoje eu vim aqui fazer uma que fala, que eu não sei se eu vou conseguir fazer, né? Porque é a pessoa que é meio atrapalhada com essas coisas, mas eu vou tentar, porque eu tenho alguns secadinhos pra dar pra vocês E, enfim, né? Eu vou tentar fazer uma que fala. Porém, eu já preparei a minha pele, na verdade eu já tinha começado esse vídeo Só que, na verdade, entre aspas, né? Porque eu achei que tava gravando e não tava Então, o que eu fiz foi, eu passei o meu Prime da Renew na minha pele e já passei a minha base da linha Soul da Eudora, tá bom? Então, isso foi o que eu fiz na minha pele Agora eu vou usar o meu corretivo aqui da traca dos meus olhos de panda Então, meninas, sobre o que eu queria falar com vocês Primeiro eu queria pedir desculpa, né? Porque ontem eu não consegui postar vídeo, né? Ontem eu não consegui postar o vídeo do VEDA Então, nós já estamos sem o VEDA 14 Porque aconteceram alguns imprevistos que eu não estava contando agora pro mês de agosto E tava super corrido Eu até poderia ligar a minha câmera, gravar alguma coisa pra vocês dos vídeos que está programado Porém, não ia ficar com a qualidade que eu queria Porque eu tava muito cansada Então, eu falei assim Não, eu prefiro não postar Não postar do que postar uma coisa que não seja agradável nem pra mim mesma assistir, sabe? Porque eu acho que quando eu produzo um vídeo Eu tenho que ver assim Eu gostaria de assistir aquele vídeo? Se sim, eu posto Se não, eu não posto Então, foi isso que aconteceu Eu vi que eu tava muito cansada E que eu não conseguiria produzir um vídeo de qualidade Aí eu falei assim Melhor não fazer vídeo e falar pra elas Porque quando eu comecei o VEDA Eu até falei no VEDA 1 Que se Deus quisesse, eu iria conseguir Como surgiram alguns imprevistos que eu não contava Então, eu não consegui gravar E tem mais imprevistos pela frente Então, provavelmente vai ter mais alguns vídeos do VEDA Que eu não vou conseguir postar Porque tá muito corrido, gente Tá muito corrido mesmo Só que assim Eu fico triste Eu fico triste Só que também não é motivo pra mim ficar Tão decepcionada comigo mesma Por quê? Eu mal conseguia postar um vídeo por semana, gente E eu já fiz duas semanas de vídeos Então, eu tô me sentindo muito feliz também Porque De certa forma Eu tô demonstrando pra mim mesma Que eu sou capaz também Entendeu? Porque às vezes a gente se sente incapaz Ontem é realmente porque eu estava muito cansada No tempinho que eu tive pra gravar pra vocês Eu estava muito cansada E eu falei assim Não vale a pena ligar a câmera com essa cara de cansada Falar de um jeito cansado, entendeu? Enfim Eu tenho que passar aqui pra vocês Alegria Passar pra vocês Uma coisa boa Não chegar aqui pra vocês totalmente cansada E descarregar isso em vocês Porque acaba descarregando uma energia negativa Vocês entenderam, né? Bom Mas é isso Apesar de eu não ter cumprido com o meu V da 14 Eu não vou ficar triste Por causa disso Não Meu V da 15, né? Eu não vou ficar triste por causa disso Entendeu? O meu esposo até falou assim Mas você não vai postar O vídeo de hoje? Não, amor Não tem como Não tem como Hoje mesmo Era pra gente estar Postando o Um vídeo com ele Só que ele estava tão corrido pra nós dois Que a gente não conseguiu gravar junto Então eu falei assim Ah Nada mais justo do que eu fazer Uma aqui e fala, né? Pra poder conversar com as meninas Sobre a correria e tudo mais O que tá acontecendo Então Eu peço desculpa pra vocês Mas também eu não vou ficar Desanimada por causa disso, não Né? Quando eu comecei o V da Eu falei que ia ser feito conforme a vontade de Deus E eu creio que tá sendo tudo conforme a vontade de Deus Bom O segundo assunto é pra agradecer a vocês Quando eu comecei o V da Eu estava com 95 inscritos, mais ou menos E a gente tá na metade do V da E eu estou com 173 inscritos Então Eu me sinto muito feliz E recompensada pelo esforço que eu tô tendo, né? Então Muito obrigada a cada um de vocês que já se inscreveram no canal Muito obrigada a cada um de vocês que Estão comentando nos vídeos Isso É muito bom, gente A gente receber esse feedback de vocês aí do outro lado Quando vocês comentam, sabe? O que vocês acharam Que nem quando a gente faz um vídeo pra que Vocês se descontraiam, assim Um vídeo de entretenimento E vocês falam Nossa, eu morri de rir Achei muito legal Tipo assim É muito bom Porque eu sei que Cumpri com o objetivo do vídeo Que era fazer você Sorrir um pouco Aí do outro lado, entendeu? Então é muito bom Quando vocês Dão o feedback de vocês Obrigada a cada um de vocês Que estão compartilhando os meus vídeos Nossa, muito obrigado mesmo Eu fico muito feliz Porque de uma certa forma Vocês estão ajudando A divulgar O que eu faço aqui, né? Então Muito obrigada a cada um de vocês Que estão compartilhando Que estão me ajudando Que estão comentando Enfim Estou muito feliz por vocês Muito obrigada Quando eu completei 100 inscritos Eu queria ter feito Um Um vídeo De comemoração aos 100 inscritos, né? Mas acabou que eu também não consegui Por causa da correria Mas eu creio que oportunidades Não vão faltar Que eu vou conseguir fazer Algum vídeo aí Legal pra vocês De agradecimento Quem sabe aos 200 inscritos Mas enfim Se vocês quiserem Sugerir alguma coisa também Pra quando eu completar 200 inscritos Gravar assim de De diferente pra vocês Sabe? Um vídeo especial, né? É essa palavra certa Um vídeo especial aí Dos 200 inscritos Por favor Deixem aqui nos comentários As sugestões de vocês Tá bom? E é até engraçado Que meu esposo Fala assim Pra mim Falar pra vocês Que quando eu comecei O VEDA Eu comecei Sem nenhum Sem nenhuma meta Agora a gente Já alcançou a meta Então vamos duplicar Essa meta Eu acho que é Boa coisa assim Sei lá como que é Eu sei que Tipo é uma coisa Sem sentido Mas que foi A Dilma que falou Ah, eu morro de rir com ele Mas Mas Mas, 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 mas Muito obrigada A cada um de vocês Tá bom? Bom E um Um outro assunto Que eu queria Conversar com vocês É que eu queria Montar uma turma De meninas, né? Uma coisa entre amigas Pra gente fazer uma tarde De Pra mim poder Dar aula de auto maquiagem O que vocês acham Meninas? Já faz um tempo Que eu queria fazer Isso, né? Montar uma turma Pra dar aula de auto maquiagem Na verdade Eu já tenho até Umas quatro meninas Que queriam Que queriam que eu fizesse isso Só que Eu preciso De pelo menos Dez Porque eu vou ter que Arrumar um espaço, né? Pra gente fazer isso Enfim Vai existir algumas Burocracias aí, né? Pra gente poder conseguir Montar essa turma Então As meninas que Moram pertinho de mim E tem vontade de Fazer uma aula de auto maquiagem Eu vou deixar Eu vou deixar o meu e-mail Aqui de baixo Na descrição desse vídeo Vocês entrem em contato Comigo Entrem Pelo e-mail E E tirem suas dúvidas Peguem mais informações Sobre como seria Isso daí Porque na verdade O que eu queria fazer Assim Às vezes você pensa assim Ai, é besteira Fazer esse negócio De auto maquiagem E tudo mais Mas Vai ser uma aula Que Vou Mostrar pra vocês Como transformar Uma maquiagem De dia Na noite E a gente vai Encontrar Os nossos pontos Da onde É Que eu preciso Fazer Luz E sombra No meu rosto Porque É Às vezes você pensa que A técnica que você viu Eu fazendo Vai ser a mesma pra você Mas não é Vou ajudar vocês A encontrar O côncavo de vocês Como criar Uma sombra Degrader Entendeu? Mas foi uma tarde que Eu pretendo muito Muito mesmo Fazer com vocês Enfim É uma tarde mesmo Entre amigas Em que eu vou Tá Podendo tirar Dúvidas de vocês Na auto maquiagem Entendeu? E vou tá ajudando vocês Nesses pontos Enfim Tirando as dúvidas De vocês O que vocês acham? Por favor Deixem o feedback De vocês Aqui de baixo Né? Pra que eu possa saber O que vocês Acham dessa ideia Certo? Agora eu vou pegar Essa sombra aqui Ó Vou iluminar Aqui o meu cantinho Inter Deixa eu passar Meu rímel Meninas Que a gente volta A conversar Porque conversar Passar no rímel Acho que não dá Não Pronto meninas Como eu não ia conseguir Passar batom Falando Então eu também Já aproveitei Pra passar o batom E eu usei o batom líquido Mate da Eudora É o rosa autêntica Tá bom? Bom A pessoa aqui esqueceu De falar Pra qual o casinhão É a maquiagem Né? E como hoje é domingo É dia de almoçar Na casa da sogra E... Fico livre de fazer almoço Então eu tô indo Pra casa da minha sogra Agora almoçar E eu fiz essa maquiagem E essa maquiagem Na verdade Eu costumo sempre fazer Meu gente Toda vez que eu sair Eu acabo fazendo esse tipo de maquiagem E só troco o batom Tá bom? Bom Esses foram os recados Mais atrapalhados Né? E também o Maquia e Fala Mais atrapalhado Que vocês já assistiram Mas Era isso mesmo Que eu queria falar pra vocês Do meu jeitinho atrapalhado Aqui de ser E Não esqueçam gente O e-mail vai ficar aqui de baixo Na descrição do vídeo Pra vocês entrarem em contraste Tirarem todas as dúvidas de vocês Tá bom? Sobre o A tarde entre amigas Que vai ser pra gente fazer Um curso de auto maquiagem Tá bom? Bom Apesar de eu ser atrapalhada Gente Eu vou dar o meu melhor pra vocês Tá bom? Nesse curso Então Por favor Se vocês se interessarem Entrem em contato E se você gostou desse vídeo Dessa menina atrapalhada Aqui né? Da forma Simples dela ser Atrapalhada Assim né? Que eu sou assim mesmo Não esquece de dar o joinha Pra me ajudar na divulgação Se inscreve no canal aqui de baixo Tá escrito Inscrever-se Clica nele Que todas as vezes que eu postar um vídeo novo Você será notificado Que Estrela Feminina Postou um vídeo novo Então clica aqui Pra você receber de primeira mão Todos os vídeos que eu postar E também pra você vir fazer parte Da nossa família né? E Não esqueça também De me acompanhar Nas redes sociais Arroba Estrela Feminina Blog é o meu Instagram Facebook.com Barra Estrela Feminina Blog é o meu Facebook Acompanhe também O meu trabalho Lá no blog Que é www.estrelafeminina.com É isso meninas Um Super beijo Fiquem com Deus E até amanhã Se Deus quiser Tchau Tchau